Sensação do momento, tá? Ó! Salve, galera! Don't Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de NeskT. E, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Super, Hiper, Mega Invasão aí, ó! Base, Burger King! É! Hoje a gente vai fazer a festa aí, galera! Já deixa o likezão para fortalecer o início aí e se bora! Beleza! Chegamos aqui na base. A caminhonete agora faz barulho, né, mano? Eu trouxe um C4, lança de madeira aqui e tudo mais, beleza? Porque a gente vai travar os zumbis aí com a motoca. Deixa só eu te colocar o certo para estar estourando esse C4 aqui, galera! Acredito que seja aqui! Cabum, Terimon! Será que tem... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Tá, tem um pau ali! Eita, nós! Eita, nós! Eita, nós! Já vi o zumbi! Eita, nós! Eita, nós! Eita, nós! Deu ruim, galera! Deu ruim, deu ruim! Pera aí, eita, pega! Agora o negócio deu ruim! Como é que eu vou posicionar a motoca aí, né, galera? Beleza? Coisa ficou feia aqui! Eita, nós! A roupa vai quebrar, galera! Vai ser embasado, tá matando isso aí, tá? Vamos posicionar o baú aqui do lado, melhor, né? Vamos lá! Agora sim, galera! Então vamos lá! Um, dois, três, aqui! Beleza? Agora sim vai fazer 15 de barulho! Pau! 16, hein? Opa! Esse barulho aqui tá errado, hein, galera! Pra fazer 16 de barulho! É 15 de barulho aí, viu? Eita, nós! Beleza? Eles aumentaram, será? Tô achando estranho isso aí! Beleza, galera? Vamos lá! Colocar a motoquinha aqui! Beleza! Ai, vixi! Tá muito, muito, muito afastado! Vou lá mais ela aqui, ó! Certo! Um pouquinho mais pra frente! Fechou! Eita, pega, galera! Pera aí que tá muito afastado isso daqui! Personagem morrendo de fome! Eu não sei se tem espinho! É mesmo! Eu não vi se tem espinho na base! Tá, galera? Vai precisar fazer o bug da morte infinita aqui, viu? É! A coisa que deixou morrendo aí! Né, galera? Ó, tá muito afastado! Vamos ver se agora foi, ó! Colocar aqui mais essa parte mais pra cá, tá? Beleza? Tá de manhãzinho, né, galera? Tô gravando aí! Olha aí, ó! Tô tendo noção ainda do espaço! Vai ver, né? Que desculpa é essa, tá? Que também acordei agora! Olha aí, ó! Surtou! Beleza? Deixa eu ver se agora tem! Ó, tem o canto bagageiro! E aqui foi, tá? Então a gente tem acesso aí a base inteira, né, galera? Olha aí que coisa maravilhosa! Agora vamos quebrar os baús! Vamos começar quebrando esse daqui, ó! Quebrar 23! Já veio o zumbi, tá? Então temos algumas roupas aqui já! Vou fazer... Ó, vou travar eles aqui na parede! Fazer a eliminação deles aqui, tá vendo, ó! A moto, ele trava aí disso aí, galera! Sucesso, né? Olha lá! Aí junta eles aqui, ó! Beleza? Depois vem pra cá, na... Na moto aí, ó! Faz a eliminação deles aí! Tranquilamente, tá? Então vou fazer a eliminação deles aqui, galera! E vou pular aí a parte do vídeo! Deixa eu trazer o zumbi! Ficou bem em cima da moto ali, ó! É brincadeira, né? Só mereço isso! De ficar em cima da moto! Faz a eliminação deles aqui! E vamos continuar, galera! Eliminação! Vamos abrir esse pão aqui, ó! A gente vai abrir quase todos! Opa, garoto! Olha aí, mano! Já encontramos as armas! As armas já foram encontradas, velho! As armas! Beleza! Olha aí, galera! Tá? Sucesso! Já coloca ela aqui na motoca! Acho que eu já vou até fazer o Banquiseira da Morte, tá? Vou continuar quebrando aqui, galera! Tá? Ó, então temos algumas pilhas! Gasolina! Vamos colocar esse daqui pra cá! Beleza, galera? Eu acho que eu já vou morrer aqui! Ah, não! Tem mais uma horda de zumbi, né? Vou fazer a eliminação dela! Tá? Quebrar esse outro baú aqui, ó! Acho que dá pra quebrar todos os baús aí, né? Só! Ó, tinta! Caraca! Esse daqui não... Uh! 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 Já fala que esse baú não vale a pena de abrir, mas... Oh, meu Deus! Como não vale a pena uma coisa dessa, galera? Vou até... Ah! Mas, rapaz! Opa! 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 É! Vamos fazer a eliminação da zumbizada aí, galera! Deixa o likezão pra fortalecer que essa invasão aqui tá show, hein? Beleza, galera! Agora vou deixar o personagem aqui morrer... Ah, não sei se tem espinho ali. Vou dar uma olhadinha pra ver se tem espinho. Tem essa roupa que eu acho que eu não vou levar, não. Deixar todas as coisas... Caraca! Eu tô na conta do zero aqui, galera! Mano, olha os itens que eu tô conseguindo aí, velho! Tinta eu não tô nem querendo não, tá? Mas... Vamos quebrar esse... Esse outro baú aqui agora. 47! Dá pra gente quebrar... Ó! Olha o... Nossa, mano! Olha o tanto de pilha, cara! Que eu tô conseguindo aí, ó! Fora os outros itens! Eu posso tá morrendo infinitamente aqui também, cara! Olha que legal! Ó! Tá morrendo de fome e sede! Espera aí, deixa eu colocar... Nossa, ele já tá fraco! Já vai morrer em cima da moto! Certo? Deixa eu descer aqui, galera! Eita, nós! Eita, nós! Morreu! 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 Oh my God! Aparecemos na base aí pela Don, né, galera? Eita, nós! Vamos lá! É... Vamos voltar! Pegar aqui as coisas aqui, tá? Que a gente pegou, ó! É gasolina... Bilhetinhos... Bilhete amarelo, cara! Cê é louco, velho! Nossa! Sensacional! Vamos voltar lá, então, tá? Beleza! Catar a moto, cabrinho, brum! Se bora! Maluco do céu! Pegou uma base dessa, mano! Passe por Gear Kang! E olha lá! Está ali de novo, hein, galera! Apareceu caixa de ajuda? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Voltando aqui na passe, galera! É... Eu tenho que olhar agora Se vai ter, é... Vamos travar a motoca ali de novo Olha lá! Nosso corpo ali, galera! Por pitch! Por pitch! Beleza! Então pegamos aí as nossas coisas! Certo? Sensacional! É... Deixa só eu olhar aqui... É... Se vai ter espinho... Ó! Tem espinho! Tem espinho, galera! Então o que eu vou ficar... É... Eu vou... Nossa! Vamos guardar essas coisas aqui, tá? Isso aqui eu não vou querer, não! Só as machadinhas pra continuar aqui pronto, né? Vamos deixar isso aqui pra trás... Eu uso uma roupa aí, né, galera? Ó! Vou guardar esse aqui na motoca! Certo, ó! Ó! Caraca, hein, galera! Muito bom, velho! Não sei nem o que eu guardo lá! Ixi, conexão perdida! Não faz isso comigo não, meu amigo! Não vai dar autosave, tá, galera? Beleza? Mano, esse barato de conexão perdida aqui... Tomara que... Nossa! Tomara que não dê erro, viu? Conexão perdida não pode acontecer esse negócio na invasão não, tá, galera? Beleza? Continuar quebrando aqui, ó! 62, deixa eu até... Até... Tomara... É, eu vou morrer várias vezes! Não pode acontecer esse negócio de conexão perdida! Tô quase colando pasta aqui, viu? Mas vamos continuar assim normalmente, tá, galera? Porque se caso acontecer alguma coisa aí, a gente vai saber se essa conexão perdida aí ela vai influenciar alguma coisa, viu? Do nada! Tá tendo manutenção no jogo, né, galera? Pode estar acontecendo essas coisas aí, ó! Beleza? Fase boa! Não faz isso comigo, não! Epa! Agora passou aqui! Sendo que às vezes, galera... É... Os zubis eles não passam, tá? Porém, vamos garantir aí que eles não vão passar travando certinho, né? Às vezes, mesmo sobrando espaço... Os zubis eles não passam, né? Mas eu não vou dar sorte para o azar não, né, galera? Melhor não, né? É, tá. 70... Eita, dois! Eita, dois! Eita, dois! Continua, continua! Que tá bom isso daí, velho! Ó, já viu mais zumbis, tá, galera? Então aqui temos algumas bolsitas... Eu vou quebrar logo todos esses bols... Beleza? 35... O couro... Esse daqui também... Beleza, galera? Eu vou fazer o bug da morte infinita, né? A gente já abriu... Melhores paus aí... Melhores paus aí... Tá? Eu já vou mostrar para vocês aí... A gente já viu todas as recompensas, tá? Agora eu vou... Vou ficar fazendo o bug da morte infinita aqui... Beleza? Levando os itens para a base... Matar os zubisados aí, certo? Vou mostrar para vocês aí... Os itens que a gente vai conseguir levar dessa invasão aí, tá bom? É... Vou cortar essa parte do vídeo aqui, né, galera? Porque eu vou morrer várias e várias e várias e várias vezes... E vou ver se eu abro os outros paus aí... Também, antes de ir embora, né? Para ver se a gente consegue coletar mais algum recurso extra aí... Tá bom? Deixa o likezão aí, galera... E bug da morte infinita aí... Só funciona na invasão de vingança, tá? Beleza? E... Você pode estar entrando nos grupos aí, galera... Para pedir informações aí... Como que faz... Beleza? Estamos... Providiu, galera! Mano do céu! Eu morri várias e várias e várias e várias vezes aqui... Isso foi o que sobrou, né? Na base... Acho que tá bom... Peguei todos os itens aí dos paus... Deixei algum... Até essa roupa que eu acho que eu vou levar... Arma improvisada, deixa aí, tá, galera? Acho que eu vou levar essas... Não, não... Pega essa arma improvisada... Se não tiver mais nada de interessante... Aí a gente leva ela embora, né? Celulares ali também... Para poder estar reciclando... Porém, eu não tô precisando dos itens aí dos celulares não, tá? Então, agora vai vir o Big Big, galera! Vamos fazer o seguinte, ó... Vamos quebrar esses paus aqui também, ó... Dois, certo? Dois... Do três, ele quebra, tá, galera? É, esse baú aqui... Esse baú aqui eu sei que não tem nada de interessante, tá? Nem esse daqui eu sei que não tem nada de interessante... Mas vamos quebrá-los... Mesmo assim... Olha o Big Big, galera! Agora vai chegar! Deixa eu... Deixa eu vir aqui pra... Cadê, ó... É, o chão tem que tremer, cara! Espero que ficou muito lá em cima, ó... Caraca, hein, galera! Beleza? Bilhete Z, 20 bilhetes Z aí, ó... Vamos acertá-lo aqui... Certo? Pá, pancada, volta... É, ele tá bravo ali, você viu, galera? Ó, tão latinha de cerveja... Uns breganetes ali não tão interessantes... Aí, vamos vir pra cá agora... Ó, mas... Eita, nós outras machadinhas ali, ó... Pra gente poder tá continuando a nossa brincadeira, né, galera? Beleza? Deixa eu... Pegar as machadinhas aqui, ó... Mais uma... Certo... Agora... Quebrar essa daqui... 100%... É, ó... E olha aí, tá? Agora o que eu vou fazer? Vamos trazer ele pra cá... Vem, Big Big! Vem, Big Big! Vem, vem, vem! Vem, vem! Come on! Olha aí, beleza! Tá, então vamos quebrar esse aqui agora, tá? One, two, three! Ah, legal, galera! Olha que legal! Pera aí, quebrou! Dois... É, mano... Vou brincar aqui não! Três... Beleza? E aqui a gente tem algumas coisinhas aí, né, galera? Deixa eu ver melhor... Nada de interessante, tá? Então a gente conseguiu finalizar a invasão com chave de ouro ainda, hein, galera? Ainda pegamos uns carvalinhos aí, hein? Ó! Tá? Tá? Tá legal! Tá legal, tá legal! Consegui pegar todas essas coisas aí da invasão, tá, galera? Vamos voltar agora pra base... Que eu vou mostrar os itens que eu peguei na base aí toda pra vocês, tá? Vamos lá, galera! Que agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar o jogo e vou abrir ele de novo, tá? Porque até eu tirar aquela moto dali, o Big One já me matou! Agora sim, galera! Olha aí, então... Tudo as recompensas aqui pra você que assistiu o vídeo até agora, galera... Comenta aí, invasão infinita, beleza? Se você for o primeiro aí a comentar invasão infinita, galera... Eu vou fixar o seu comentário no vídeo, tá bom? Olha lá o sucesso! Comenta aí, galera! Invasão infinita! Tem que pegar o cachorrinho ali na caixa de ajuda... Será que quer dizer, na fazenda e na caixa de ajuda também tem chance de aparecer 3 minutos? Eu vou ali nessa caixa de ajuda, tá bom? Galera, deixa o likezão também pra fortalecer aí, ó... E se não tiver aparecido pra você até agora a opção do hype... Beleza? Deixa o seu like no vídeo aí pra fazer aparecer aí a opção do hype pra você, tá? Você pode estar utilizando 3 gratuitos aí por semana, tá, galera? Beleza? Olha aí, ó... Que legal! Deixa o likezão aí... Provavelmente vai aparecer aí pra você, tá bom? Comenta aí se você fez isso e deu certo, né? Olha aí, galera... Vou guardar primeiro... Não, não, não... Volta aqui o bilhete aqui... Volta aqui o bilhete aqui... Vou tirar aquele print bonito, né? Ah, não! É... Não pode esquecer daquele print bonito... Só vou tirar essa cara feia aí da frente que tá... É... No vídeo... É... Olha aí, galera... Eita, pega, doido! Olha isso, velho! Maluco do céu! Agora não pera... Eita, nois! Tá? Isso, galera... É muita coisa, ó... Deixa eu tirar minha cara da frente aí... Pra vocês... Verem melhor... Então eu consegui levar... A base... Toda! Olha lá, ó... Os itens que tá comigo... E as armas... Ah, pra lembrar que tu pôs essas armas aqui também, né? Deixa eu tirar elas aí, galera... Colocar esses carvalhos aqui... Essas armas aqui, ó... Beleza? Eu posso... Ó, o que eu posso tá fazendo? Coloca esse negocinho... Ó... Guardinho improvisado, ó... Coloca essas latinhas de feijão... Pra lá, ó... É, galera... Faz aquele printzinho bonito na foto... Né? Olha que bonito... Bonito, legal... Essas coisinhas aqui, ó... Ah, tá... Pega, doido! É, foi tudo que a gente conseguiu aí, ó... Eu não tô mentindo, não! Hahaha... Né? Olha lá, deixa eu tirar isso aí... Eu não tô mentindo, não! Isso aqui foi tudo que a gente conseguiu, galera! Agora, nesse exato momento... Tá pensando o quê? O quê, o quê, o quê, rapaz? Né? Olha aí, ó... Como é que ficou? Hã? Hã? Nossa, mano! Olha isso, galera! Sensação do momento, tá? Ó... Sensação do momento... Sensação do momento... Beleza? Então deixa... Nossa, muito item, galera! Que base bonita essa, tá? Beleza? Então deixa o likezão pra fortalecer... A gente se vê no próximo vídeo... Um grande abraço... E... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!